Não é não Oi, irmão Cola é pombo Aqui, vai morrer pra lá, pai Aqui não Vem morrer aqui não Vai morrer pra lá, pai Vai morrer, porra, pra lá Se você morrer pra lá Eu lhe agradeço muito O celular vai estar na direção Na direção da festa Então, meus respeitos a todo mundo Estátuas de cofes e paredes Piantadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela Do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento Eu quero com a luz Estou com medo Só voltar depois das três Meu filho vai ter Eu quero um nome mais bonito É preciso amar Por que se você Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria Explica a grande fúria do mundo São seus filhos que tomam Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Eu moro em qualquer lugar Já morei em tantas casas Que nem me lembro mais Eu moro em qualquer lugar É preciso amar Pra pensar Pra pensar Sou a água Sou a gota d'água Sou a gota d'água Sou a gota d'água Isso é um absurdo São crianças Como você Que Sou a gota d'água Rende do samsung Rende do samsung É só da freedom É só da freedom Rapaziada, tá chegando nossa hora A gente vai fazer mais uma musiquinha aí E maravilhosa festa, pojuca Rapaziada, todas as tribos estão de parabéns, tá liberado